Olá, bem-vindos! Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso canal, Temas Aleatórios. Quero fazer algumas considerações antes. Quando acontece, e acontecem muitos erros, é porque nós falamos de improviso. Eu já falei algumas vezes isso, não tem nada escrito, não tem nada produzido. Eu vou falando conforme eu vou lembrando das coisas, conforme me é proposto o tema, eu penso, eu reflito a respeito, e tento colocar de uma forma aqui que todos entendam, todos participem, todos comentem. Tá bom? Então me perdoem pelas imprecisões, porque acontecem mesmo, não tem jeito de não acontecer. Mas é legal, de qualquer forma eu estou gostando muito, espero que vocês também estejam gostando, eu acredito que sim, pelos comentários que eu recebo. Muito obrigado pelos comentários, por favor, continue comentando, curtindo, indicando para os seus amigos, quanto mais gente participar aqui, mais legal, o leque vai se abrindo, os temas vão se ampliando, e cada vez mais temos essa nossa conversa aqui. Certo? Eu vou começar aqui pelas dicas literárias, rapidamente. O Curtiço, certo? A Luísa Azevedo, é um belo livro, é do final do século XIX, é uma linguagem um pouco, é uma linguagem um pouco difícil de ser compreendida, mudou muito na língua portuguesa, mas é muito interessante, é um livro muito bom, muito bom mesmo. É uma história bem interessante, uma história bem popular, é um livro muito fácil de ver, reflete uma época, uma era do Brasil, ele é o principal, talvez o principal escritor da época do naturalismo brasileiro. Então, é uma obra muito legal de se acompanhar. E outra, mas isso aqui é mais, né, complicada, complicadíssima, a Crítica da Razão Pura, do Immanuel Kant, para você que gosta de filosofia, isso aqui é um supra-sumo, né, é o que pode acontecer de mais interessante, de mais relevante na filosofia, na literatura filosófica. É um livro muito legal, mas é um livro muito complicado. Se você gosta, eu recomendo, tá, mas eu não recomendo a todos que leem, não, principalmente quem está começando a ler, quem está pegando gosto pela leitura agora, não é exatamente uma boa dica, mas é um excelente livro. Quando você estiver disposto a encarar, a saber um pouco mais, mergulhar um pouco mais na filosofia, é um livro bastante interessante. Tá bom, a nossa proposta aqui é a cicatriz. Eu vou dizer por que cicatriz. Essa semana, eu estava, estávamos vendo ontem uns clipes, né, e aí eu estava conversando aqui com a Cristina, eu estava falando sobre como é que vai ser no futuro, né, mais uma vez, vamos voltar ao assunto da pandemia, né, começou assim a ideia desse vídeo, como é que vai ser no futuro a gente vê esses clipes, né, e ontem foi o clipe da Anne Wilson, cantando a música do, ela que é a vocalista do grupo Heart, um grupo americano, esse era o grupo dos anos 70, eu sou muito fã, nós somos muito fãs dela, do grupo, e ela regravou Hoster, que é uma música do Anderson Chains, e, nossa, a interpretação dela é fantástica, é fenomenal, eu assisto sempre que posso, aqui pelo YouTube mesmo. Mas, eu estava, começou a conversa assim, né, porque todos os músicos, com exceção a ela que estava cantando, todos os músicos estão de máscara. Aí eu falei, caramba, como é que vai ser isso daqui uns anos, né, quando a gente vê esses clipes, tudo que está acontecendo, imagens de hoje, né, imagens dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, das Olimpíadas de Tóquio, todo mundo de máscara, é uma cicatriz que vai ficar, mas, durante essa semana também aconteceram, durante as duas últimas, três últimas semanas, aconteceram tempestades terríveis na Europa, queimadas nos Estados Unidos, na América do Norte, né, tempestades também, calores extremos, calores extremos, inclusive no Canadá, que nunca tinha acontecido na história, é a mudança climática, é o desmatamento, são as cicatrizes que estão ficando na Terra, que nós estamos deixando no nosso planeta, são marcas, cicatrizes são marcas, são avisos, são sinais, sobre o que nós estamos fazendo, por exemplo, se você se corta, se você machuca, vai se formar uma cicatriz, e vai ser sempre uma lembrança para você não cometer o mesmo erro, né, ah, me machuquei, ou me quebrei, eu tive que passar por uma cirurgia, ficou uma cicatriz terrível, isso é um sinal, já o nome, propriamente dito, é um sinal, é um sinal para você não repetir o mesmo erro, tentar não repetir o mesmo erro, o mesmo erro, e estamos repetindo vários erros, sobre o desmatamento, a queimada da Amazônia, enfim, eu não estou querendo fazer aqui, não estou querendo politizar nada, não estou querendo falar que quem está certo, quem está errado, quem tem que ser punido, quem não tem que ser punido, eu não sou uma autoridade no assunto, eu só estou falando sobre sinais, sobre cicatrizes que nós estamos deixando na terra, cicatrizes que nós estamos deixando para os nossos filhos, nossos netos, eles vão ter que curar essas coisas, nossos erros, não, nós estamos cometendo, nós temos que curá-los, a própria pandemia, a própria doença, a Covid é um sinal disso, é mais uma cicatriz que vai ficar, e é uma cicatriz que não vai se curar rapidamente, infelizmente não vai, durante muitos anos ainda nós vamos sentir, os efeitos dessa marca, dessa cicatriz, então pensemos nisso, para que isso, por exemplo, de novo, mais um outro assunto que tem a ver, eu juntei tudo, eu fiz um grande balaio, mais uma marca, uma cicatriz, para o povo dos Estados Unidos, depois de 20 anos, de 20 anos, o presidente atual dos Estados Unidos, John Biden agora, mas ele que tomou a iniciativa de tirar as tropas do Afeganistão, 20 anos, 20 anos, eles estão lá, 20 anos para quê? Não fizeram nada, não aconteceu nada, e eles já tinham uma marca, já tinham invadido um país de uma relevância menor, assim como o Afeganistão, com todo respeito, era o Vietnã, nos anos 60, também não aconteceu nada, e deixou marcas terríveis, deixou cicatrizes para o povo americano, esse clipe mesmo de Huston, do Alison Chains, se você puder assistir, eu recomendo, ou com a Ann Wilson, o clipe é muito sintomático, fala disso, exatamente das sequelas, das marcas, das cicatrizes que ficaram da guerra do Vietnã, teve a guerra da Coreia, sem contar as duas grandes guerras, e outras guerras que tem por aí, são marcas que vão ficando, são cicatrizes que vão ficando, e os povos estão se curando, ou procuram se curar, vamos pensar nisso, vamos dar o primeiro passo também para nossas curas, para curar essas cicatrizes, essas marcas, que possamos curar essas cicatrizes todas, vamos pensar, pense nisso, pense o que você achou do tema, o que você achou da cicatriz, o que você faz para tentar curar alguma cicatriz, assim, filosoficamente, evidentemente, a cicatriz moral, a cicatriz, sensibilidade, certo, não as cicatrizes físicas, é evidente, claro, todos nós temos, e todos nós temos, quem tem também tem que curar, as nossas cicatrizes, as nossas marcas, mas essas cicatrizes, as cicatrizes, as marcas morais, vamos pensar nisso, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa aqui seu comentário, e vê seu comentário, da forma que você quiser, sua participação é sempre muito importante, muito obrigado mesmo, e continue se cuidando, venha aí a segunda dose de vacina, para quem, como eu, só tomou a primeira dose ainda, mas tem gente que já está tomando a segunda dose, legal, muito legal, mesmo assim, vamos continuar nos cuidando, usando máscaras, usando álcool em gel, lavando bem as mãos, e por enquanto não amontoar, não aglomerar, não juntar um monte de gente, é por enquanto, quem sabe até o final do ano, quem sabe a gente não faça um grande Natal, o ano novo, um Réveillon bacana, com todo mundo junto novamente, mas, para chegarmos nisso, nós temos que nos curar definitivamente, ou pelo menos, quase que definitivamente, vamos nos cuidar, vamos continuar os cuidados, vale a pena, vale a pena, vai, vale a pena, tudo vai voltar ao normal, o quanto antes, um novo normal, que foi o vídeo anterior, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo cicatriz, curta aqui, recomende, comente, e, muito obrigado. Tchau.